Iniciando a entrevista coletiva com o autor do segundo gol da equipe do Botafogo diante do Londrina, o atacante Edson Carioca. Edson, primeira pergunta. Bom dia, na sua opinião, muda o fato de gastar o mando de campo sem de fato jogar em casa? Sim, completamente. A gente queria jogar em casa, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo. Um momento bom, uma crescente muito boa e jogar em casa era fundamental. A gente vai jogar próximo da nossa casa, mas que a gente possa se adaptar rápido ao jogo e ao campo também, para a gente conseguir um bom resultado. A segunda pergunta, Edson, quais as impressões do gramado do Palma Travaços? Muda muito com o do Santa Cruz e com o que estão encontrando em outros estádios da Série B? Muda bastante. É um gramado que a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível. Vai ser ruim para a gente, mas também vai ser ruim para eles também. E que a gente possa se adaptar o mais rápido possível para a gente conseguir desempenhar um melhor futebol dentro de campo. Próxima pergunta, Edson, parabéns pelo gol. Com a chegada do seu xará, Edson Carius, e o bom momento do Salatiel, você acredita que briga com quem pela titularidade no ataque do Botafogo? Acho que é uma briga sadia. O Edson chegou também para somar. A experiência dele vai contar muito para a gente nessa reta final de competição. E que a gente possa ter uma briga sadia ali na frente. Eu sou apto a jogar tanto de setravante como de beirada, então, onde o professor quiser me colocar, eu estou à disposição. A próxima pergunta para você, Edson. O Botafogo vai enfrentar um adversário que também cresceu durante a competição e tem o mesmo número de pontos que o tricolor. Agora, no segundo turno, você acredita em um campeonato mais competitivo e todo ponto é importante? Sim, todo ponto é importante, lógico. E agora é um campeonato à parte, como eu falei, vai ser um jogo mais difícil agora, porque os times vêm também numa crescente. E tem muitos times que estão lá embaixo que vão contratar também, que contratou já, né? E vão vir numa crescente muito boa. Até o Havaí também, acho que tem três vitórias, não sei, ou duas seguidas. E tem muito jogo que vai ser mais parelho agora no segundo turno e vai ser mais complicado. Edson, você tinha perdido espaço anteriormente com o técnico Adilson Batista e agora vem voltando a aparecer com o Chamusca. O que aconteceu nesse período? Você teve uma queda técnica ou foi injustiçado por ter ficado muitos jogos de fora? Eu fui injustiçado, eu acho, no meu ponto de vista, que eu venho treinando bem. Mesmo assim, não tinha oportunidade. Eu vi a pessoa treinando na semana, sim, achava que ia jogar porque vinha treinando bem, mas mesmo assim, não jogava, às vezes não entrava no jogo. Acho que foi injustiçado, do meu ponto de vista. A próxima pergunta, Edson. Qual a principal mudança que você percebeu com a chegada do Chamusca? O que ele despertou em vocês que o Adilson não estava obtendo êxito? Acho que o ambiente, acho que ele conseguiu agregar muito nisso. O ambiente mudou, a filosofia de jogo também mudou um pouco. E a gente se adaptou o mais rápido possível aos comandos do Chamusca e a gente está, por isso que a gente está nessa crescente boa. E a última pergunta, no Botafogo você vinha sendo chamado de Edson. Como a chegada do Edson Carius, você prefere ser chamado de Edson Carioca ou apenas Edson mesmo? Explique desde quando e como surgiu esse apelido. Pode me chamar de Edson Carioca, esse é um apelido que já vem de bastante tempo, mas tem clube que eu passo, às vezes fica só Edson, aí eu também não faço nem questão. Mas agora como chegou um Xara aí, então pode ser Edson Carioca, está de boa.